Fala, fala galerinha, eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim aqui trazer a minha TBR da Maratona Literária em Dobro. Essa é uma maratona que vai acontecer agora no final do mês de agosto, começo do mês de setembro, organizada por Igor do canal Meus Monólogos e tem também a participação de outros booktubers e alguns perfis do Instagram Literário, do Twitter e tudo mais, né? Fazer uma grande integração. Por que em dobro? Não sei, porque são duas semanas, talvez. Tem vários desafios e eu escolhi alguns deles, né? Com alguns livros pra completar e participar dessa maratona, adiantar umas leituras, porque essa semana especificamente que eu tô gravando esse vídeo, que é uma semana antes da maratona, eu não tô lendo quase nada. Tô com preguiça de continuar as leituras que eu tô fazendo, mas que não são leituras ruins. Inclusive vou adicioná-las na minha TBR da maratona, né? Como elas estão aqui. Então vamos lá, adiantando, né? Um dos desafios é ler um autor negro e junto desse desafio, que é o desafio de ler um e-book, eu tô incluindo aqui o livro Filhos de Sangue e Osso de TomiADM, se não for estar aqui do lado. Porque eu tô lendo, enfim, tô quase na metade, eu acho dele, hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é um domingo. Tá aí, se eu não conseguir, ou se eu terminar esse livro daqui pro começo da maratona, eu vou trocar e vou pegar Honey. Honey e o Sino da Divisão, que também é um livro de um autor negro, né? E é nacional. Eu peguei esse livro faz pouco tempo, por troca do Scooby, e ele tá bem novinho, inclusive, com cheirinho de conservado. Outro desafio é ler um livro fora do eixo norte-americano, que eu juntei com outro desafio de ler um livro de um autor latino-americano, e eu vou ler, na verdade, porque eu já tô lendo, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu tô fazendo a leitura desse livro durante o mês de agosto todo, então, como a maratona começa na última semana de agosto, eu ainda vou estar lendo este livro aqui, que eu tô exatamente na metade. Agora, nesse ponto, neste dia de hoje. Essa semana eu vou estar lendo uma parte, na última semana eu termino de acordo com as metas que eu estabeleci. Tem um vídeo explicando tudo isso aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, tá? Pra todo mundo ver. Daí, outro desafio é ler um livro de um autor nacional. E o livro que eu escolhi, que pode ser Honey, né? Honey, o sino da divisão, de Jin Yanotsu, acho que eu nem falei, é Pipa Voada sobre Brancas Dunas, de Júnior Dalberto. E esse aqui também pode se encaixar no desafio de ler um livro de um autor desconhecido. É isso? Eu acho que é isso o desafio. Que não é desconhecido, mas é conhecido por poucas pessoas, né? Pelo menos aqui no Booktube, eu acho que eu vi uma vez só alguém falar sobre esse livro, que daí eu ouvi esse título, achei muito bonito, e desde então eu venho querendo e consegui recentemente comprar. Pipa Voada sobre Brancas Dunas, de Júnior Dalberto. Ele é um autor daqui de Natal, e essa capa eu acho muito bonita, inclusive. Ei, tibia, a pessoa vai falando e no estando termina, né? O vídeo tem, tipo, dois minutos. Mas é isso aí mesmo, é só mostrar os livros que eu vou ler. Uma peça de teatro, e eu não lembrava que eu tinha aqui, eu tenho três livrinhos recebidos da Cobogó, que eles mandaram faz algum tempo já, uns dois anos, sei lá. E eu tinha lido outro que eu esqueci o nome agora, mas que tem um filme, até uma adaptação para o cinema, de um clube de natação. E esse aqui é Conselho de Classe, de Jobilac, que é uma peça, fala sobre uma escola, está tendo uma reunião de professores, de repente chega um diretor novo, que bagunça as coisas. E esse encontro faz reclodir dilemas éticos e pessoais em meio a decisões que se confundem nas relações de poder na instituição de ensino. Gera questões acerca... Gera um diálogo acerca das questões macro e micropolíticas da educação. Parece interessante, né? Peça de teatro, normalmente, a pessoa lê bem rapidinho, porque é basicamente diálogos, né? E eu pretendo ler durante a maratona. Ou, enfim, pretendo ler, né? Se eu não ler também, paciência. Outro desafio, que é dos últimos aqui, dos livros que eu estou me propondo a ler durante essa maratona, é ler um livro com personagem LGBT. E eu vou ler Lírio Azul, Azul Lírio, de Mag Stiefvara. Mag Stiefvara. Esse aqui é o terceiro livro da Saga dos Corvos, que começou com os Garotos Corvos. E eu lhe faz pouco tempo, segundo os ladrões de sonhos, gostei bastante. Vou aproveitar pra pegar esse agora, enquanto eu estou com ele mais ou menos fresquinho na minha cabeça. Assim, a história. Pra não fazer igual o outro, que eu demorei anos pra ler, esqueci tudo, tive que procurar o resumo na internet. Não sei se eu vou conseguir terminar, mas eu pretendo mesmo começar a ler. O menu. O menu. E pronto. E essas são as minhas leituras que eu pretendo fazer durante a maratona literária em dobro, além do Filhos de Sangue e Osso, que está aqui no Kindle. E é isso. Inclusive, eu comprei a edição de Filhos de Sangue e Osso física. Pode ser que chegue durante a maratona. Vai ser tudo pra mim, se chegar. Porque aí eu termino de ler na edição física, que é uma beleza. Linda de verdade, inclusive. Então é isso. Se você vai participar da maratona, deixa aqui nos comentários também, dizendo, sei lá, os livros que você vai ler. ou se eu troco algum desses livros, ou por qual desses eu começo. Enfim, boa sorte pra todo mundo, pra nós que vamos participar dessas leituras. E a gente se vê já já. Valeu.